1, 2, 3 Palminha, palminha Vagabunda, queria atacar do malucão Usou meu nome Os pipoca abraçou, foi na porta da minha casa Fala, eu nem sei quem é os malucos E atrás de quem? E aonde? Não devo, não temo Me dá meu copo, que já era Tem Deus que ele é justo, ei irmão Nunca se esqueça Fodendo Ei mano, oi O que tu toma pra ficar com esse shape aí? Nada Tu é natural mano? Coca-Cola Mas é zero né? Não, normal Caraca, tu toma Coca normal e tem o abdômen trincado assim mano O maluco é brabo Vagabunda, queria atacar do malucão Usou meu nome Os pipoca abraçou, foi na porta da minha casa Eu nem sei quem é os malucos E atrás de quem? E aonde? Não devo, não temo Me dá meu copo Pessoal, acho que eu vou xingar Tem lugar pra mais um aí, tô com frio Machista, por quê? Pega gaúcho, né? Pega gaúcho, né? Eu sou machista, por quê? Eu sou português, eu não sou gaúcho Eu não sei o que que é gaúcho Tu moro em Portugal? Português de Portugal? Se eu sou português, eu moro aonde rapaz? Na Bahia? Tu conhece o BRKSD? Sou muito fã do BRKSD Vagabunda Queria atacar do malucão? Usou meu nome Os pipoca abraçou? Foi na porta da minha casa Eu nem sei quem é os malucos Oi, entra aqui, gostei de ti Gostasse de mim? O lourado sofredor aí, ó E aí, mano? Glória do desporto nacional O internacional Que eu viva a exaltar Queria roubar meu helicóptero aí, né? Queria roubar o helicóptero ali, o cara, tu viu? Só telando ele aqui Me dá uma carona nesse helicóptero aí Me leva lá pro fundo do mar Pra eu me jogar lá no meio do mar Tu levanta o voo lá em cima do mar E eu me atiro Pega aí, viada Vou dormir Eu tô só o pô, mano Obrigado, cara Vou usar pra ir lá na minha base Aham Só o meio da bermuda Vou te levar pra dar uma volta Eu vou levar pra desmanchar esse helicóptero Cuidado aí Eu vou levar pra desmanchar É difícil, é difícil Consegui, consegui, moleque Que sacanagem, né? O cara me emprestou um helicóptero E eu vou desmanchar o helicóptero do cara Quatrocentos milzinhos, hein? Errou, ó Ih, enterro Dá-lhe, 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 errou Ai, agora acertou A gente tá treinando briga Tá com vergonha? Vai ficar com vergonha? Vem cá, vem cá, vem cá, então A gente tá treinando Ó É bom mesmo, hein, garoto Sai, cara, mas nem isso não E aí, eu sou ok Ó, ó Esquivou Toma Um chutão Ó, ó Boa Ó que balboa Aqui é o boito agora, ó Toma Ui, desviou Ai Ó que ele me deu duas placas aqui É um vagabundo mesmo Tá pra guardar Eu guardo isso tudo Não perde dano, né? Brigando, né? Não Isso até dá uma facada Perde aí Tá me ouvindo de boa, hein? Ai, ai, ai Peraí, peraí Ai, caralho Mãos pra cima, hein Mãos pra cima Mãos para o alto, novinho Mãos para o alto, novinho Porque hoje tu tá preso Ele Entra, entra, entra Entra no carro É blindado Entra no carro Entra no carro Entrei Entra aí, viado O cara matando dos nossos aqui, rapaziada Aí, o medelinho Aí, o de amarelo De amarelo aí na frente Da roupa amarela Aí Para, então Esse cara aí, ó Não pode atirar daqui de dentro, não Caralho Ah, agora que tu fala, vagabundo Blindado Agora eu não tenho mais bala Gastei seis Bem que você falou Ia, mas eu não vou mais Ela vai ficar comigo, entendeu, irmão? Com certeza Tô brincando, cara Tu que vai ficar comigo Que carro cheiroso O que que tu tá comendo aí, de bom? É o quê? O que que tu tá comendo, de bom, hein? Meu, mano Tá meio sujo, mano O que que houve? Cortou o braço, velho Tô com a facada no braço Não dá ele ignorar a namorada Você sabia que o meu trabalho é reconciliar casais? Ah, é foda Como que é o teu nome, moça? É Flor E o teu? Não é Vitor Vitor? É Vitor e Flor O casal que mais tem amor Por um momento eles estão chateados Estão brigados E não querem se reconciliar Mas em breve essa briga vai passar E os dois muito vão se amar Gostaram? É isso, cara É um filósofo Quer dizer, é um poeta Me conta Por que que vocês brigaram? Qual foi o motivo da briga? Fala aí Não, eu tô de boa Ele não tá de boa Eu tô de boa Ele não tá Tá de boa, cara Não, ele não tá Me ignorou Fui falar com ele Ele saiu Me deixou sozinha Fez alguma coisa errada, moça Que ele possa tá magoado? Isso é boa Então Ó, Sofia Tu já viu o então O então de uma pessoa Diz muito sobre o que que ela acha que ela fez O que que ela fez? Ela aprontou contigo? Não sei Pede pra ela Eu só acho que ele tá com ciúme Oxi, eu tô com ciúme não É, só acho Eu tenho certeza Mas ciúme do quê? De quem? Porque Do meu amigo E E ele tem motivo pra ter ciúme ou não? Por minha parte Eu não Eu não teria Eu não teria Ó, ó Tu viu? Tu já entendeu Pela parte Pela voz aí, mano Pela voz Tu já interpretou A situação, não é? Eu já teria acelerado esse carro E ido embora, mano E eu te aconselho a fazer isso, mano Tu não tem que correr atrás das pessoas Que não te valorizam, entendeu? Tu tem que encontrar alguém que te valorize Ah, não valorizo ele Ah, com certeza Não devo valorizar Não devo entender Olha pra ti, mano Tu tem um baita carrão, mano Quantas meninas dessa cidade vão querer ficar contigo, entendeu? Eu sei que ela tem uma bunda grande Que ela treina Que ela tem um shape, ó O cabelo é bonito Mas, mano Isso não é tudo, mano Entendeu? Tu tem que encontrar alguém que te valorize, cara Ela traiu ele, mano Peraí 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 Que eu tenho que caçar Caçar monstros Salvar pessoas O negócio da família, entendeu? É isso É isso Peraí 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 Eu tô esperando tu nascer aqui, parrudinho Tô te esperando Deu Deixei a roupa dela toda suja Eu tô esperando tu nascer aqui no piro, vagabundo mal agradecido Por isso que eu fiquei aqui no piro, ó Era pra te estar ali já, ó, merdão Cadê tu? Quantos segundos faltam pra te nascer, meu? Ah, roubando carro aí Beleza Beleza Vocês tão marcados na minha paleta, viu? Roubaram o meu carro, cara Desgraçados, cara Me deixaram com uma merda de moto dessa Que merda Não tinha nenhuma arma pra dar um tiro nos caras Ó, um jipe militar Da hora esse jipe aí Da hora, né? Olha não, muito não, inveja E aí, que pressão, hein? Opa Beleza? Beleza Ô, você que é o... Cara, esqueci seu nome João Copincha É Lembra de mim não, mano? Você me salvou, me levou no médico Caraca, lembro, cara Até adicionei seu número Eu te mandei mensagem, pô E aí, mano, como é que tá? Ah, vou ajudar um cara aqui que tá morto Que que aconteceu aí? Ô, mano, foi eu cair Eu tava andando de moto e caí Tá, vou fingir que eu não te ouvi E vou te levar pro hospital Eu gosto de ajudar essa pessoa Depois eu já passo o meu canal do YouTube pra ele E arrumo mais um inscrito, né? Ah Todo mundo tem um interesse, né? Ó, no hospital Ô, médico, ajuda esse mano aqui também, ó Depois que você acabar aí, ó Eu vou deixar ele aqui, ó Tá, 61992 Boa tarde a todos Boa tarde Boa tarde Eu encontrei este rapaz Eu encontrei Eu encontrei este rapaz caído Ó, moça, ele estava caindo Alô? Sério? Alô, vocês estão me escutando? Sim, positivo Alô? Será que ele tem cura? E alô? Quantos que é o tratamento aqui? Não, eu tenho que levar ele pro funeral Alô? Quantos que é o tratamento aqui? Esse aqui já morreu É 10 mil Caralho, 10 mil? Cadê o seu amigo que ia pagar? Coringa E o cara aí? Tá morto aí? Coringa Qual que é a chave do seu Pix? Você não viu? Vou te mandar de novo Me mandou mensagem, mano Caraca, eu não tinha visto, ó Deixa eu ver se tá trancada a moto Me dá cobertura, hein Dá cobertura que eu tô aqui roubando o café Tô de olho, tô de olho Tô de olho Tá falando em 37 Ixi Acho que eu vou mudar Vou ter que mudar Foi, foi Foi aqui, foi É o seguinte, senhor O senhor finge que nada aconteceu, viu? Isso aí, caladinho Caladinho Será que tem que esperar muito pra roubar outro agora? Não, não Ah É, mas a munição A munição não dá pra roubar Mas é lá na cidade, não é? Aqui a munição é o quê? É no ar ali? Ih, vão querer nos assaltar, hein Vou ter que dar fuga, hein Se tu gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra receber todos os vídeos novos Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Se inscreva no canal do João Não me mata, por favor Eu não tenho nada Não me mata, não me mata